O esporte paralímpico tem crescido bastante nos últimos anos pelo seu caráter inclusivo. Em Teresina, neste último fim de semana, mais de 100 crianças, tanto da capital como de municípios do interior, se reuniram para o Festival Paralímpico 2021. Estamos recebendo aí grande parte de Teresina e alguns municípios também aqui do Piauí, como Passagem Franca, Parnaíba e José de Freitas. Bem, a importância é para que futuramente, quem sabe, alguma dessas crianças se identifique com algum esporte, algum desporto, e quem sabe venha a representar futuramente o nosso estado e o nosso país numa Paralimpíada. Esse é o objetivo. O evento é realizado simultaneamente em 70 cidades de 25 estados do país, além do Distrito Federal. São experimentações de esporte paralímpicos para crianças de 7 a 17 anos, com e sem deficiência físico-motora, visual ou intelectual. Em Teresina, os participantes tiveram acesso a três modalidades esportivas, atletismo, natação e o vôlei sentado. O Lucas, de 11 anos, participou de todas e gostou muito da experiência. Eu achei o evento bom. Joguei vôlei sentado, joguei basquete, joguei muitas coisas. Esse ano já é a terceira vez que ele participa. Ele começou a participar em 2018. E eu acho muito válido nessa recriação, porque as crianças têm acesso a diversos tipos de esporte, fazem uma experimentação e aí elas podem ver com o que elas se identificam. Quem também apareceu para prestigiar o evento foi o Arthur Nogueira, para-atleta de badminton com várias participações em eventos nacionais. Ele ressalta que eventos como esse incentivam o surgimento de novos para-atletas. Houve um grande crescimento hoje, com relação ao conhecimento do esporte paralímpico. Hoje tem os festivais, tem os festivais que estão acontecendo hoje aqui, os festivais paralímpicos. O movimento que está acontecendo hoje na mídia também, vem crescendo bastante de mostrar o esporte paralímpico. O Rio de Janeiro também, que está acontecendo aqui no esporte no Brasil, também foi uma forma de divulgar bastante o esporte no nosso país. E para as pessoas com deficiência conhecerem também o esporte. E falta a gente fazer também o trabalho aqui no Piauí também disso, também de divulgar, de ter o local para treinar, para as pessoas conhecerem os locais para treinar no Piauí, para a gente começar também a desenvolver o nosso esporte no Piauí, o esporte paralímpico.